Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui em nossa bancada o Motorola G30, tá pessoal? Esse aparelho aí galera, o cliente relatou pra gente que a bateria não está durando e a gente pode observar que a tampa ela está inchada, tá vendo? Quando ele fica dessa forma pessoal, significa que a bateria está inchada, ela está estufada, está na hora de trocar essa bateria. Nesse vídeo aqui galera, a gente vai efetuar a troca da bateria com vocês aí passo a passo, tá? Em detalhes. João, qual bateria eu posso comprar pra pôr nesse aparelho? Galera, olha, eu indico a bateria da Mechanic, até no momento não está inchando ou a bateria da Maximus, essa daqui galera, ó, Gold Edition, tá? Essa bateria aqui galera, é uma bateria muito boa, ela é bem bruta, tá? Olha a grossura dessa bateria, é uma bateria top, é uma bateria top, só que uma bateria dessa aqui, ela não dura tanto quanto a original do aparelho, já peguei bateria desse modelo inchada, então eu não garanto muito essa bateria aqui não, beleza? Mas é uma bateria aí que dá pra ser utilizada durante um ano, um ano e pouquinho, até você conseguir uma bateria retirada ou uma bateria original, tá? Que eu falo pra vocês, é uma bateria original, que eu falo, é a bateria original retirada de outro aparelho, que deu problema na placa, uma bateria que você comprou aí, de um aparelho aí, que está com problema, todo quebrado, porém você consegue recuperar a bateria, tá? Então nesse caso, a gente vai efetuar a troca da bateria desse G30, tá pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, comenta, compartilha, que é muito importante, beleza? Então a gente vai começando aqui, retirar slot de chip, pra gente estar abrindo o dispositivo, vamos pegar aqui pra gente tirar uma fotinha, beleza? Então vamos fazer o seguinte, galera, começa aqui na lateral, onde fica o slot de chip, ó, a gente pode ver que já está começando a trincar desse lado, então a gente não vai reforçar muito, ó, é bem de boa de abrir esse aparelho, o único detalhe, você tem que tomar cuidado nas laterais dos botões menos e mais, e também tomar cuidado com a biometria da tampa, tá pessoal? Essa biometria, ela é colada na tampa, ó, certinho. Como a bateria está inchada, já soltou aqui essa cola, tá? Então está aqui, galera, a bateria, tá? A gente pode ver que ela está um pouco inchada, ó, está alta. E o que a gente vai fazer, galera? Vamos estar retirando essa bateria e vamos colocar uma nova. Então a gente vai pegar, vamos usar a chave da Mechanic, tá? Essa aqui é um modelo novo da Mechanic, quem não conhece é essa daqui, ó, tá? Então a gente vai retirar esses parafusos, opa, vamos retirar todos os parafusos, pessoal, para a gente ter acesso à bateria, tá? Ó, vamos ver aqui se por baixo aqui tem também, não tem parafuso. Agora a gente vai levantar a tampinha, cuidado para não rasgar o flash da biometria, tá? Levanta, coloca o flash de lado, tá aí, aberto. Desconectamos o flash da bateria e desconectamos o flash da biometria. Perfeito, galera. Está solto? Certinho? Ok. O que a gente vai fazer? A gente vai aquecer essa bateria para a gente remover ela aí com segurança, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Para a gente não ter risco de danificar as câmeras desse aparelho, a gente vai pegar um pedaço de fita Captain ou fita Teflon, tanto faz, vai colocar aqui e vai proteger as câmeras, tá? Dessa forma você não corre risco de danificar a câmera. Já imaginou? Você está trocando a bateria e danificar a câmera do cliente? Não é isso que a gente quer, né? Então aqui a gente vai pegar a nossa estação de retrabalho da Kik, 861DW, colocamos em 300 graus, vazão de ar no máximo. A gente vai aquecer essa bateria circular, tá? Vai aquecendo, rodando o jato de ar quente, dessa forma, ó. Sempre dessa forma, tá, pessoal? João, mas eu não tenho a estação de retrabalho em casa. Como que eu vou trocar essa bateria? Utilizo o secador de cabelo, meu amigo. O secador de cabelo vai fazer o mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui com a nossa estação de retrabalho, beleza? 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 Ó, vai aquecendo. É assim que a gente retira, tá, pessoal? Aqui você tem que aquecer bastante. Por quê? Porque essa cola, ela é bem chata para retirar, tá? Então tem que aquecer mesmo, não adianta. Ó, você pode aquecer um pouco a tela também, tá? Porque você aquecendo a tela, a carcaça em si, ela aquece também, tá? Vira, aquece a bateria novamente. Sempre tem que ficar dessa forma com o jato de ar quente, tá, gente? Vamos ver agora se essa bateria vai ser removida. Colocamos um pouquinho de álcool isopropílico nas laterais da bateria. Para quê? Para que o álcool, ele solte a cola da carcaça. Eu tenho que essa bateria tem que soltar a cola da carcaça. E o álcool auxilia a gente a fazer isso, tá? Ó, beleza. A gente estava fazendo um rebalho com a nossa CPU aqui, então. Eu estava utilizando esse equipamento. Então a gente tem que limpar ele, ó. Então vamos fazendo assim, ó. Tá? Ah, João, mas e essa entortadinha que está dando aqui? É normal, galera. É normal, tá? Parece que essa bateria nem está muito inchada, tá? Mas o cliente relatou que a bateria está muito ruim. Então também, né? Deve ter uns três anos no seu aparelho ou mais. Então aqui, ó. A gente vai removendo. Toma cuidado para você não rasgar o flat do display. O flat do display fica no meio aqui, tá? Da bateria. Então se você forçar, meu amigo, ó. Você vai rasgar esse flat. Tiramos. Tiramos a bateria. A cola da bateria está no aparelho, ó. A dupla face está aqui, ó. Eu posso utilizar a mesma dupla face original desse aparelho. Tá? Então aqui a gente vai voltar a bateria. Essa bateria, gente. A gente vai entregar ao cliente que a bateria é dele. Em caso da bateria que a gente vai colocar dê algum tipo de problema, a gente pode voltar com a dele, tá? Então aqui a bateria, ó. A diferença da original para a bateria da Gold Edition. Tá vendo? Olha. A gente pode ver que a da Gold Edition é até um pouco maior, tá? Então aqui a gente vai instalar a bateria. Beleza. Olha aí como que ela fica no aparelho, ó. A gente utilizou a mesma dupla face original desse aparelho. Olha que top. Tá vendo, ó. Ó, não solta. Tá bom? Então aqui... A gente vai ver, ó. A gente pode ver também que o flat ele não chega no conector. Por quê? Porque você tem que fazer um rasguinho aqui nesse canto, tá? Então a gente vai fazer... Aqui, ó. Um rasgo nesse canto. Para poder... o flat se movimentar, ó. Ó, a gente viu que a bateria soltou aqui, parece, ó. É porque está com álcool isopropílico ainda, tá, gente? Quando esse álcool isopropílico secar, vai colar mais ainda, ó. Então aqui a gente pode puxar. Tá? Não tem problema. Não vai danificar a bateria. Só para que o flat se movimente. Beleza? Então aqui você aperta. Beleza? Ó. Top. Ó, agora a gente vai ligar o aparelho. Vamos ver se a bateria vai funcionar. Ó, o aparelho está ligando. Aqui você pode apertar mesmo. Vamos ver. A gente está em... Em setembro. Então... A gente vai colocar até dezembro a garantia dessa bateria, tá? Aí, beleza. O aparelho ligou. Certinho. Top. Vamos ver se vai carregar. A gente tem que ver se ele vai receber carga. Top. Recebendo carga perfeitamente. Vamos estar desligando o dispositivo. Ótimo. Vamos colocar a biometria. E vamos tirar também. Essa fita. Retiramos a fita. Vamos colocar a biometria. Não precisa desconectar o flat da bateria, tá bom? Só você encaixar certinho aqui, ó. Que não vai fechar curto. Vamos colocar agora a tampinha. Você já pode soltar a biometria. E aqui, você aperta a tampinha. Certinho. Ótimo. E vamos agora parafusar o aparelho. Ok. Parafusar em cima. No meio. Bem tranquilo de trocar a bateria, né, gente? Espero que essa bateria dure aí um ano ou mais de um ano, né? Geralmente essas baterias duram um ano, tá, pessoal? Depende do uso do cliente, dura até menos. Porque não adianta, né? É uma bateria boa? É uma bateria boa. Mas a top mesmo é a original que vem no aparelho. Não adianta, tá? Não adianta. Top, galera. Todos os parafusos colocados. Tudo certinho. Deixa eu ver aqui se o da lateral está parafusado também, tá? Agora a gente coloca a tampa. Alinha a biometria na tampa. E aperta. Lateral. Aí, ó. Bateria colocado. Tá aí, ó. A biometria até abaixou um pouco mais. E bateria trocada do Motorola G30. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar like, comenta, compartilha, que é muito importante. Pessoal, tem algum outro problema na sua casa, qualquer outro aparelho? Comenta embaixo do vídeo aí e manda o meu WhatsApp para vocês. Para a gente estar tentando solucionar esse problema aí do seu aparelho. Valeu? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.